Fala, torcida do Fogão! E aí, galera? Tudo bem com vocês, pessoal? Pessoal, hoje é um vídeo que não tem notícia, quer dizer, tem, né? Dos 36 mil ingressos vendidos, mas é uma notícia, é um vídeo de torcedor para torcedor, beleza? Iremos falar assim, né? O Botafogo tinha vendido 35 mil ingressos e colocou mais uma carga extra de mais mil ingressos e meia hora vendeu tudo. 36 mil ingressos. Anderson, mas não são 39, 900? Sim, 4 mil para a torcida do Guarani, a gente vai falar um pouco sobre. Mas o nosso vídeo, ele vai ter uma situação de coração. O maior amor do mundo, né? É o que a torcida do Botafogo tem feito nas redes sociais, tem feito no estádio, tem feito esse ano. Eu tenho muito orgulho, cara, de ser botafoguense e muito orgulho de fazer parte dessa torcida. Nós vamos conversar e falar isso tudo agora aqui no canal do Anderson Mota. Vamos lá, pessoal? Primeiramente, o Botafogo hoje disponibilizou mil ingressos. Mil ingressos? Mas numa questão de 30 minutos se esgotou. Então, ó, Botafogo e Guarani, ingressos esgotados para a festa do título da Série B. Pouco mais de uma hora depois de uma nova remessa ser colocada à venda, a torcida do Botafogo esgotou todos os ingressos para o jogo contra o Guarani, nesse domingo, às 4 horas, no Newton Santos, pela última rodada da Série B. Os últimos ingressos colocados à venda nesta sexta-feira eram referentes à sobra da carga reservada à gratuidade que não foi utilizada. Agora, setores Tribuna, Oeste Inferior, Superior, Leste Inferior, Leste Superior e Norte terão lotação máxima. A diretoria alvinegra pede que os torcedores antecipem a entrada para que não haja filas. Para isso, antecipou a abertura dos portões para uma hora da tarde e fez a promoção da cerveja. De uma às três e vinte, o preço será R$ 12,00 por duas latas. E o estacionamento abrirá a partir de meio-dia. Cerca de 36 mil ingressos foram colocados à venda para a torcida do Botafogo, o setor sul destinado à torcida do Guarani com carga de R$ 400 mil bilhetes. Por questão de segurança, não é permitido dividir esse setor entre as duas torcidas. O campeão de forma antecipada, o Botafogo receberá o troféu e as medalhas da CBF. O Guarani, por sua vez, ainda nutre esperanças de acesso, mas precisará vencer o Glorioso e torcer para Havaí, CRB e CSA não vencerem seus jogos. Galera, o problema é, dos 4 mil ingressos, a torcida do Guarani comprou cerca de R$ 350 mil. Não vai dar 500 torcedores do Guarani, então vai ficar aquele espaço vazio. Torcida do Botafogo dando um show. Agora, vamos lá. O maior amor do mundo, o vice, adere à campanha da torcida do Botafogo. Liderado pelo movimento Ninguém Ama Como a Gente, a torcida do Botafogo, por meio de influenciadores, torcedores e até o vice-presidente, Vinícius Assunção, lançou a campanha, hashtag, o maior amor do mundo, nessa quinta-feira nas redes sociais. Um vídeo de duas horas e vinte, narrado por Rob Porto, com o texto de Felipe Portela e Maíra Batista, exalta o amor pelo Botafogo. É aquilo, galera. O Botafoguense, ele é um cara sofrido com o time dele. Ele é um cara que toma muito na cabeça. O ano de 2020 foi um ano muito triste pra gente, cara. Foi um ano melancólico. O Botafogo foi rebaixado, mas não brigou. O Botafogo simplesmente foi rebaixado. Ontem, na live, um amigo no chat fez um comentário interessante. Porque ontem, o time do Botafogo fez um churrasco pra comemorar o título. E aí, esse comentário foi o seguinte. Esse time soube fazer o seu churrasco na hora certa. Ele tá fazendo uma alusão ao ano passado, com festas, noitadas, churrasco do Honda, com o Botafogo lá brigando pra não cair. Então, a torcida do Botafogo, esse ano, ela começou um ano muito descrente, muito triste, muito desanimada. E nós acabamos o ano com uma alegria, com uma esperança de dias melhores. A torcida do Botafogo é apaixonada pelo seu clube. É apaixonada. A torcida do Fluminense botou 18 mil no Maracanã brigando por uma Libertadores. A nossa botou 25 mil brigando por uma Série B. Vamos colocar agora 36 mil. Se o estádio só coubesse 50, colocaríamos 50. 60, colocaríamos 60. O maior amor do mundo é isso. É o Botafoguense que sente pelo seu clube. O Botafoguense, ele precisa de um título grande de novo. A torcida do Botafogo, ela voltou a acreditar na instituição Botafogo. A torcida do Botafogo, ela é sensacional. Não é a torcida modinha, que só está do lado quando ganha. Não. Tem muita torcida modinha. Amanhã, uma torcida modinha vai estar lá. Torcendo. Se ganhar, beleza. Se perder, muitos se escondem. A nossa, não. Eu tenho uma tatuagem do Botafogo nas minhas costas. Desse tamanho aqui. Sabe quando que eu fiz essa tatuagem? Quando o Botafogo foi rebaixado pela segunda vez do Brasileiro. O Botafogo foi rebaixado domingo. Na segunda-feira, eu estava fazendo a tatuagem. Porque é o amor que nós temos pelo nosso clube. A torcida do Botafogo não espera um título para botar a camisa para ter orgulho, não. A torcida do Botafogo, ela está ali. Ela só não está mais presente porque passadas as diretorias que pisavam na torcida do Botafogo. Essa parece que está querendo, sim, trazer de volta. Então, diretoria do Botafogo, jogadores do Botafogo, exaltem essa torcida. Porque eles merecem. Eles merecem. E você, torcedor, você tem todo o direito de gritar ao mundo o seu amor maior do mundo, que é o Botafogo. Então, domingo, faça festa. Se você for no jogo, faça festa na arquibancada. Se você estiver em casa, faça churrasco. Você merece. Eu não irei no jogo. Não poderei, mas eu farei live. E quem estiver comigo na live, a gente vai estar comemorando, a gente vai estar feliz. Beleza, galera? E aí, qual é o seu maior amor do mundo? Sua família, seus filhos, sua esposa, seu marido e o Botafogo? Vocês acham que realmente o Botafogo vai dar uma virada na chave? O Botafogo vai voltar a ser gigante? Cara, eu acredito muito. Eu espero que isso aconteça. Meus amigos, grande abraço. Saudações, ave negras. E, ó, fui. Aquele abraço, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.